E aí, fiel torcida corintiana, este é o plantão da identidade corintiana. Estamos aqui em edição extraordinária, eu, Marcelo Alexandre Becker, e ele, Henrique Manfio, para falarmos do assunto do fim de domingo. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro, e esse é o plantão da identidade corintiana. Manfio, a tag relacionada ao Corinthians, ou hashtag, como diz o Crack Neto no final do domingo, foi essa, meu querido, Força Luan. O que aconteceu? Devido à atuação apática e o estado anímico do Luan na partida contra o Red Bull Bragantino, a torcida do Grêmio começou com o movimento hashtag Volta Luan, com frases do tipo, o reizinho não pode ser tratado assim, volta a ser feliz aqui na tua casa, e etc. Em contrapartida, a torcida do Corinthians, ou parte da fiel rede social, criou Força Luan. Vamos dar força para o Luan corintiano, desde criança, dar certo aqui no Corinthians e recuperar o seu futebol. E aí, Manfio? Não, eu acho tudo muito bacana. Até porque, pensando como torcedor, quanto melhor ele tiver, quanto mais força ele tiver, quanto mais empenho ele tiver, quanto mais entregue e acordado ele tiver, melhor é para o torcedor corintiano. Agora, que isso começou com Volta Luan no Grêmio, torcedores do Grêmio, após o término do jogo, contra o Red Bull Bragantino, como se fosse uma solidariedade, uma comoção do torcedor do Grêmio, com o quanto ele estava com o rosto anêmico no banco de reservas, e aí, o Força Luan foi uma resposta do torcedor corintiano à ação do torcedor do Grêmio. Pelo menos é assim que eu o senti. Até aí, tudo bacana, torcida, torcida, apoio, volta para casa, reizinho, torcedor do Grêmio falando e torcedor corintiano apoiando. Agora, o problema é unir e falar que o Força Luan deriva de uma doença. Isso é muito sério, pois isso não há nada comprovado, oficialmente comprovado. E aí, é aquilo, né? Alguém em algum lugar pensou em alguma coisa e soltou. E aí, alguém em algum outro lugar retweetou. E aí, virou o que virou. Força Luan, perfeito, ótimo. Os números do Marcelão vão falar e eles dizem por si só. Tudo certo. Atrelar isso à depressão, aí eu acho que já é uma coisa errada, extremamente errada do torcedor. Bom, Fio, na tela está aqui algumas imagens do Luan no jogo da noite do último sábado contra o Bragantino. Ok, é um frame, é uma foto, é um segundo. Mas nesse primeiro momento, naquela hora que a equipe junta para começar o jogo, é aquela palavra do líder do grupo, do Fagner, do Jô, do Cássio. Você vê todo mundo juntando e ele disperso. É um frame, mas se a gente for pegar exatamente o frame, ele condiz com o que o Luan está desempenhando dentro do campo. Não está no grupo. Não que o grupo esteja tão no grupo assim também. O grupo não está tão no grupo assim. Mas a figura, Luan, ela é muito emblemática. Olha a imagem. É lógico, é mais um frame. É ser aqui, até de mau gosto, até eu peguei essa foto. Mas ela condiz com o texto que as pessoas soltaram. E o engajamento que se tornou e o tamanho que se tornou. Volta, Luan, para o torcedor do Grêmio e o Força, Luan, para o torcedor do Corinthians. Esse momento era ali durante o jogo, na beira do gramado. Está o Jô com o Coelho e o Luan junto. O Coelho passando alguma instrução, o Jô dialogando. O Luan, como a gente falou, é um segundo. Se printarem o nosso plantão aqui, vai ter vários. Mas enfim, a gente está contextualizando o porquê do Força, Luan. Então, essa imagem rodou muito também. E além do que você falou. Essa imagem é do dedo, Marcelo. Acho que era o mesmo do dedo. O Coelho está dando alguma instrução ou algo assim. Tem um dedo em riste. E aí se corta, separa o dedo. E com o dedo fica tão forte quanto. Porque um dedo em riste, quando é parado, ele sempre é muito pesado. Motivo. Torcida do Grêmio tem gratidão por tudo que o Luan já fez no Grêmio. Sim. O Luan foi o principal jogador na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores. Quando foi eleito o melhor jogador da América do Sul. A torcida do Corinthians. Opa, força Luan. Que a gente quer que ele faça algo semelhante ao que ele fez no Grêmio. Então um tem gratidão, um torcedor tem gratidão e o outro tem esperança. Então aí se unem as hashtags do Volta e o Força. E assim, percorrendo o Twitter, você encontra torcedores do Grêmio no Volta. Você encontra torcedores do Corinthians no Força, Luan. Com a depressão em tópico. Você encontra sem a depressão. E você encontra outros torcedores de outros clubes. Olha lá. De outros clubes dizendo, pela saúde de Luan, o Flamenguice está aqui com a hashtag Força Luan. Pela saúde de Luan, o Galo está aqui com o Força Luan. Quer dizer, virou uma doença. Também tem esse nicho também. Que o futebol dele não está desempenhado por uma questão de saúde mental. Ele está apático. É lógico que ele está apático. Tem alguns twitters que disseram suposto texto do Luan ao amigo dizendo que ele não consegue mais jogar futebol. Fecha aspas. Pesado, pesado. Pesado demais. O problema é que assim, eu posso aqui falar, chegou para mim um texto do Luan dizendo que Luan não gosta de usar na camisa 2 do Corinthians. Mas de onde vem isso, sabe? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Força, Luan. Mais uma vez, reitero. É perfeito, Marcelo. Ótimo. São 5 milhões de dólares nesse cidadão. Ele joga a bola. O sarrapo dele é alto. Ele veio para ser o cara no Corinthians em 2020. É por isso que é questionado e é por isso que chega a essas situações. Lembrando, Manfio, Luan, Luan, destaque no Grêmio, mas não só no Grêmio, na Olimpíada no Brasil, 2016, a seleção brasileira fez uma primeira fase bem irregular e o time só encaixou quando o Luan entrou e foi protagonista da medalha de ouro do Brasil. O Luan não foi coadjuvante do Neymar ou das outras estrelas que tinham na seleção. Ele foi protagonista, marcando o gol. Fez um golaço na Arena Corinthians, assim chamada na época, hoje, Neoquímica Arena, relacionado a isso. Manfio, números do Luan no Corinthians, tá? Boa, boa, boa. Números do Luan no Corinthians. 27 jogos até o momento, 6 gols, 2 assistências, 4 passes decisivos, 4 grandes chances criadas, 36 chutes, 13 no gol. Então, gols do Luan com a camisa do Corinthians. Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani do Paraguai, Ituano e Fortaleza, mais aqueles dois que encheu a gente de esperança na Flórida. Aquela cobrança de falta, aquela cobrança de falta na Disney. Eu sonhei em 2020 com aquilo. Manfio, então, cara, o que a gente quer é... A gente botou um monte de imagem aqui do Luan. Trício, Luan. Não, no melhor momento, a gente quer isso. Eu falei algumas vezes, eu chamo nos nossos programas na IDC, tanto nas lives quanto nos programas, eu chamo, trato o Luan como o reizinho. E eu não quero o Luan do Grêmio, Manfio. Eu quero o Luan, Corinthians e Guarani do Paraguai. Eu quero e sonho um dia em alguém do Sul dizer que eles querem o Luan do Corinthians. É o que eu quero é isso. O Luan contra o Guarani do Paraguai, onde ele fez gol, ele criou, ele fez o gol de fora da área de perna esquerda. Ele criou a jogada do segundo gol. Ele acha o Vagner Love nas costas do zagueiro, que rola para trás de Bozele Fasco. Luan, absurdamente decisivo num jogo pesado, um jogo eliminatório da competição do ano para o Corinthians. Que foi, não deu certo, por causa do camisa 10 lá que está em Portugal, que a gente não viu dinheiro ainda, foi expulso. Ainda nesse jogo, o Luan bate uma falta magistral, que a bola não entra, porque alguém não disse que ela entrasse. Muita gente, muita gente. Bom, Marcelão... A gente quer esse Luan, Manfio. Você terminou, eu acho que você terminou a sessão de fotos em Dawa, em Bet, com uma foto bem representativa. Mais uma vez, a hashtag é extremamente saudável. É importantíssima aí. É extremamente importante. Acho que faz valer o torcedor. Já que a gente não pode estar no estádio, que a gente faça, de alguma forma, algo para ajudar o jogador e o contexto do todo, do elenco do Corinthians. Que a gente se posicione. Eu faço minhas críticas contra o Luan, como faço críticas a muitos dos jogadores, ao elenco, ao tático, ao coelho e tudo mais. Mas é lógico que eu desejo que o Luan encontre o futebol dele, porque isso é saudável para o Corinthians, que é saudável para o torcedor corintiano. Consequentemente, entendeu? É lógico que eu torço para o Luan e é lógico que a hashtag Força Luan tem que vir com toda a força possível. Só, por favor, não a atrelem a uma doença. Mesmo que ela exista, aguarde que alguém de ofício e capacitado a informe. Não vá soltado em qualquer sofá, de qualquer mesa de boteco, um machismo desse. Porque é sério, gente. É sério. Certo, Marcelo? Resumindo, então, Luan feliz é corintiano feliz e é isso que a gente quer. Luan feliz é o Luan sendo decisivo, Luan marcando gol, dando assistência, como a gente quer o Jô feliz, o Fagner feliz, o Cássio feliz, até o Davó feliz. Manfio, valeu. Esse foi o plantão da identidade corintiana, a hashtag Força Luan. Eu não vou terminar o plantão com a arte do Força Luan. Eu vou terminar com essa foto aqui. Falou, Manfio. Valeu pela participação, até qualquer momento, no plantão da IDC, não da Globo. Beleza. Bora, Luan. Quarta-feira. Vai, Corinho. Valeu. Vamos, 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 meu time, vamos, meu time, vamos, meu time, vamos, para a gente lutar. Aqui tem o Fábio de Loco. Loco, a Poteco, a Poteco, a Tereza. A Tereza é o Reboto. Loco, a Poteco, a Tereza. Loco, a Tereza. É o Reboto. Loco, a Tereza. Loco, a Tereza. A Tereza. Loco, a Tereza.